NÊMRO O LAME O LAME nem sequer está a virar o puto O LAME não está a virar o nove Ai minha NOSSA SENHORA Disparem que foi para eles CALHO Como deve ser Isso Afundem esse gajo Bora Pois down Bora Dark A subir Bora Eu acho que morreu Bora Dark 2 down Falta do BAM O que é TG Morreu Morreu Este vai afundar Bora para o outro Está aqui um Bora este vai afundar Dark entra neste Dark Dizarei que eu continuo a te esperar para eles Eles estão em baixo Eles estão em baixo Vai Direita Guys Espara Rápido Mais para cima Isso Mais Mais Bem Tudo Tudo Esparem tudo Bora Há uma bolacha desses cabrões Bora Bem Mais para cima Agora Canhões 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 Isso Bora Fogo Calma Mais para baixo Isso 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 Vem Está lá Continua Isso mesmo Mais Canhões 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 Está bom Está bom Está ótimo Agarra e lembre Quem voeu Tui Também Descansa Tem Vale Tات Os outros Têm em baixo O gajo vai lá Vai roubar a Slope Trolagem Mano A senhora das rolagens Mano O gajo vai chegar a cima E não vai ter lá Slope Mano As chances deles estão todos aqui Pirate life MOTHERFUCK! Essa tem que ser a melhor parada que eu já vi. Então seria. A CIDADE NO BRASIL O DRAGON 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 PORQUE É QUE SAIRA TODOS DA PUTTA DO ARC MANO CARALHO PÁ Sempre a mesma merda pá! Eles estão à direita seus merdas! Morreu! Está a meter águas! Sai daí, sai daí! Deixa eu ir ao fundo! O nosso barco está a morrer por água para caralho! Aí é o nosso barco! Aí é o nosso barco! Já fomos! As velas estão todas mal! Caralho! Vamos lá! Hoje, baguete croissant! O que vocês estão? Vamos lá! Vá ação! Vá ação! E aí, o que é que se passou? Quem? 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 Quem é que trouxe essa merda para o barco? Quem é que trouxe? Não explodiu nada aqui. Quem é que trouxe? Mano, eu disse 20 vezes que não quer pólvora. Vocês vão buscar a puta da pólvora, mano! Foda-se pá! Eu não tenho o chest? Já. Já. Pessoal, pessoal, pessoal! Aqui é um... Está cá o chest. O chest está cá na ida. Mas tá, o let se forma não há ainda. Ah pá, o Lions da puta que pariu! Hello! Chegou! Chas, estão ali. O Sandro! Cannons?! Antes não, você viu o Sprintos. Bem, que estava dentro, não? O que é isso, cara? O que está acontecendo?